Bateu aquela vontade de comer um lanche saboroso ou uma refeição na medida? Pensando nisso, o restaurante Arte e Sabores disponibiliza para você uma série de lanches saborosos e refeições com preço justo. Venha conhecer e desfrute da nossa tela entrega através do telefone 3672 1296. Restaurante Arte e Sabores, sua satisfação é o nosso objetivo. Um jovem foi preso pela Brigada Militar suspeito de ter cometido um arrombamento a uma residência na manhã desta sexta-feira, 30 de setembro. Segundo informações, o suspeito furtou uma bicicleta por volta das nove da manhã e, em seguida, ele teria arrombado uma casa na rua Armando Rebelo, no Balneário. Do local, ele levou diversos pertences fugindo em seguida. A bicicleta ficou abandonada e foi reconhecida pelo proprietário já na delegacia. O suspeito foi localizado pela Brigada Militar e apresentado na delegacia de polícia para os procedimentos legais.